Cibora 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 Chega, quero mais brincar, tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você, não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão, o carro e a televisão Pode levar o que você quiser, pode levar até o seu coração Quando por ela durma no chão, mas nessa cama eu não abro mão Não vem, então não troco essa cama eu não tô Nela há muito tempo a gente fez amor Não vem, então não troco essa cama eu não tô Ela tem um jeito cheiro, vamos que vamos ser marido É o bailão do seu marido na sua casa Que saudade do bailão, meu filho Já chega, não quero mais brincar, tá na hora eu vou decidir Eu vou dar tudo que é meu pra você, não vamos mais discutir A geladeira, o vídeo, o fogão, o carro e a televisão Pode levar o que você quiser, pode levar até o seu coração Tudo por ela durma no chão, mas nessa cama eu não abro mão Não vem, então não troco essa cama eu não tô Nela há muito tempo a gente fez amor Não vem, então não troco essa cama eu não tô Não vem, então não troco essa cama eu não tô Ela tem um jeito cheiro desse amor E ela há muito tempo a gente fez amor Não vem, então não troco essa cama eu não tô Não, não, não tô Ela tem um jeito cheiro desse amor Oh! Oh!